O aparecimento de uma indústria forte ao garantir condições permanentes... Este é o quarto volume dos cadernos de espinho, que foca muito na parte dos industriais e daquilo que se passou ao longo do século XX nas indústrias de espinho, que foram, percebe-se pelo trabalho do Armando e pelo trabalho de escrita também do Luís, que realmente o Conselho, sendo um Conselho tão pequenino, era gigante do ponto de vista industrial e do ponto de vista económico. Tínhamos aqui empresas com tecnologia de ponta, empresas inovadoras, nas áreas dos plásticos, na corduaria, como toda a gente sabe, a Corfi, do Manel Violas, mas havia também uma que não nos sai da memória, e há todos os pinhenses, que era a fosforar e que, da maneira como o livro relata, era verdadeiramente inovadora do ponto de vista social, porque dava um apoio incrível aos trabalhadores e aos filhos dos trabalhadores, incentivava a aprendizagem e a escola e o saber comer, os trabalhadores tinham cantina e tinham a sopa de borla na fábrica, era um exemplo verdadeiramente inovador para a época e com um carácter social diferenciador para o resto do país, e eu acho que nesse aspecto, espinho, mostra-se mais uma vez com este livro e pelas histórias relatadas, esteve sempre muito, muito à frente. O próximo livro, por princípio, irá sair já em abril, será dedicado à arte e à cultura na cidade, que tal como aconteceu e como nós revelamos nos três anteriores livros, especialmente neste último, sobre os empreendedores e os empresários espinho, espinho, no que respeita à cultura e à arte, sempre teve também um papel muito importante no país, daqui se fizeram e se fazem ainda festivais como o Cine Anima, aqui se fez a terceira sessão de cinema que há registro no país, foi primeiro em Lisboa, depois no Porto, Braga e a seguir Espinho, portanto há muitas histórias para contar, portanto vamos lançar o próximo livro em meados de Abril, na Biblioteca e vamos ter surpresas, mais uma vez. E agora, o que é que fazemos? Bora jantar. Os cupões da McDonald's estão de volta para partilhares com quem mais gostas. Descarrega a nova app e descobre as ofertas mais apetecíveis. Escolhemos desistir, escolhemos lutar, escolhemos sorrir, escolhemos chorar, a escolha é sempre nossa.